Salve, galera! Aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir ao novo som que saiu lá do canal do Unhappy. Foi um som lá de Cobra Kai, mano, que a gente tá assistindo, inclusive. Não sei se vai ter spoiler aqui. Estamos assistindo a última parte. É, faltam aí uns 4, 5 episódios, não lembro direito quantos episódios faltam pra gente terminar. E o nome é Falcão, acerte primeiro, Unhappy Produção Hunter. Que maravilha! Personagem que eu gosto bastante de Cobra Kai, um dos meus personagens preferidos, tá ligado? Porque é um cara que tem mais atitude, apesar de em um momento ele ter sido um babacão e tal. É, verdade. Mas é um cara bravo, um cara da hora. E bora ver, né, como é que vai estar o som aí. O Unhappy sempre amassando. É o Seguinte na Roxinha, que é onde a gente faz live, onde a gente tá assistindo o Cobra Kai. É isso aí, cara. E no Instagram também. Play! Salve pro Dak. Pro Hunter também. Hunterzinho. Brabíssimo, hein? Alô? E Flash B. Esse ar é delta. E, ó, Sofia Bullying, né? Esquecido. O que é o seu palco? É, ó. Que legal. não eu sempre vou ser o garoto que tem o lábio estranho até que eu vi o Miguel deixando eles no chão entrou pro Cobra Kai pra ser que nem você e nunca mais ser chamador de aberração eu sei como sensale durante toda aula sumbava e mostrava pra todos Caraca, que referência! Flash Beats! Aí sim, mano! Eu pensei que você pode! Bravo! Caraca! 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 Caraca, olha o peso! Caraca! 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 É um personagem que eu gosto muito, cara. O Onyrap tem evoluído muito nessa pegada mais agressiva. Sim. Uma curiosidade que, tipo, eu não sabia que na música do Beuzebua lá, que tem aqueles scream, não foi ele que fez foi o Gabriza. Da hora, da hora. Ele falou que ele não conseguia dominar ainda e pediu pro Gabriza cantar aquela parte. Mas, pô, ele evoluiu muito nesse agressivo, na parte do drive, da voz dele. Ele tem uma voz muito aguda, tipo, isso a gente já conhece há muito tempo, tá ligado? A voz dele é realmente muito aguda. E, pô, é uma cancionada muito alta e é muito bom, cara. Letra muito boa, personagem brabo. Eu tinha esquecido aquela parada do bullying ali no começo. Isso é muito louco, né? E ele retratou bem isso, esse finalzinho. Ele, tipo, cada soco que eu tô dando é por isso e aquilo. E, tipo, toda raiva reprimida acaba que... Tornou ele violento, né? E, tipo, uma curiosidade que eu tenho. Quem é que vocês acham mais forte, assim, no... Na série? Dos meninos, dos alunos, claro, óbvio. Claro, claro. O Falcão ou o Rob? Porque a maioria aceita que o Miguel, vamos dizer, seja o mais forte. Apesar de ter acontecido aquilo. Quando ele voltou agora a lutar com o Rob, ele acabou ganhando ali, que ele perdeu o Rob e todo, vamos dizer. Mas entre os dois, já que o Falcão acabou sendo campeão, né? No último campeonato que teve. Foi. Mas teve o lance dele ter chutado o braço do menino e tal. Cara, é muito bom porque eles vão jogando muitas referências aos filmes, né? Aos filmes de Cobra Kai, que fizeram muito sucesso na época. Então, absurdo, muito boa edição, muito boa letra, música muito boa. É isso aí, cara. Se você gostou do nosso chat, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o próximo vídeo. E até a próxima, tamo junto. Tchau, tchau.